Pessoal, vamos falar sobre a situação em Cuba, os protestos que estão acontecendo hoje lá na ilha dos Fidel Castro. Essa notícia foi sugerida por Tomate na Mão e o Novo Piuí, eu não aguento mais concordar com o PCO, Rodolfo Andrello, Eder Senna, Eduardo Lima, Rian Carlos e BH é o Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, estão marcadas para hoje os protestos lá em Cuba já há bastante tempo, aquele mesmo movimento que teve em julho, que chegou em grandes quantidades de pessoas nas ruas, em várias cidades de Cuba e coisa e tal, e que o governo reprimiu violentamente, prendeu um monte de gente, tem gente presa até hoje por protestar contra o governo, dessa vez o governo já avisou de antemão que não poderia fazer protesto, que não sei o que é lá, e de fato já começou a prender pessoas em casas, várias pessoas foram presas antes do protesto, impedidas de sair de casa para fazer o protesto antes de se protestar, antes de ir para a rua. Ou seja, essas pessoas, elas querem simplesmente protestar, querem falar contra o governo, querem liberdade, querem poder falar. Não, mas aí sabe qual a desculpa que eles dão lá? Isso é a coisa que me deixa mais assustado. É exatamente a mesma coisa que falam aqui no Brasil. A Rede Globo, o STF, Alexandre de Moraes, Xandão, cabeça de piroca, e esse pessoal do STF. Ah não, não pode ser contra as instituições, não se pode protestar contra as instituições, que isso é antidemocrático protestar. Como assim antidemocrático? Por definição, a democracia permite questionamentos, inclusive da própria democracia, por definição. Não existe isso de, ah, não pode pegar arma e tentar derrubar a pessoa na mão. Isso eu concordo, isso é uma violência. Usar violência é a última coisa permitida. Mas protestar, meu amigo, protestar sempre pode. Protestar é da natureza da democracia que você permite o protesto. Porque no momento que você fala assim, ah não, não pode protestar determinadas coisas, e aí, quem é que decide o que pode protestar ou não? Vira uma ditadura. Essa pessoa fala, não pode protestar contra tudo, menos contra mim. Pronto, eu sou intocável, ninguém pode protestar. Exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. Então, olha só o absurdo que está acontecendo lá em Cuba. Exatamente isso. Já mandaram um monte de gente para prender. Os ativistas prometeram fazer o protesto assim mesmo. A gente vai aqui em Cuba. E realmente tem muita gente falando isso. Aqui é o pessoal falando em sala de aula. As pessoas estão protestando em casa. Você repara nos lugares onde seriam os protestos. O pessoal colocando cheio de militar, cheio de guarda, para não ter coisa na rua. Botaram guardas vigiando os principais ativistas da casa deles, para eles não saírem de casa. O pessoal está protestando em casa. Está fazendo assim, está ficando do lado de casa, protestando dentro de casa por isso. E tem um monte de protestos em outros lugares também. Infelizmente, o pessoal não conseguiu ir à rua. Tem protestos em outros lugares aqui. Um monte de gente protestando no mundo todo. No mundo livre, onde se permitem protestos. E veja, isso é o que eu falo. Hoje em dia, lá em Cuba, o pessoal tem consciência de que é uma ditadura comunista. O pessoal é mantido à força. As pessoas tentam protestar, tentam serem ouvidas e coisa e tal, e não conseguem. E você ainda vê aqui, ainda vê um monte de comunista falando mentira aqui, fake news, não sei o que. Dizendo que não, que Cuba é perfeito, que é os Estados Unidos que estão criando esse tipo de discurso de que as pessoas estão insatisfeitas em Cuba. Não, essas pessoas aqui não existem. Tem um monte de gente protestando realmente. É que as pessoas estão protestando em casa, em lugares fechados. Elas não podem sair na rua porque o governo não deixa. O governo prende no exato instante que as pessoas morram nas ruas. Onde você vê esses protestos assim é fora de Cuba. Lá em Cuba você não consegue fazer. Mas é o que eu digo. Hoje em dia, no mundo, todo mundo já sabe que Cuba é uma ditadura. Aqui no Brasil, o que eles estão querendo fazer é o início do processo. O que o STF está querendo fazer aqui, e se... Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Mas se o Lula ganhar em 2022, você pode ter certeza que vai ser isso que a gente vai encarar aqui. Esse tipo de coisa. Ah, não pode protestar contra o governo porque é um... É antidemocrático. É isso. Democracia é só o que eles querem. Não interessa o que você está falando, não interessa te ouvir, não interessa ouvir suas demandas, não interessa nada. Se não é o que eles querem, é antidemocrático. Isso é o supra-sumo da ditadura. Esse pessoal que se fala democrático aqui no Brasil são os verdadeiros ditadores. São aqueles que não querem o questionamento de nada do grande Estado aparelhado que Lula e Dilma deixaram aqui no Brasil, cheio de juiz por aí, esquerdistas, cheio de funcionários esquerdistas por aí. Eles não podem questionar isso. Não podem falar que o Xandão, cabeça de piroca, é um ditador. Não podem falar lá do amigo do amigo, do pessoal lá do STF. Não, não pode. Senão vai preso. É a mesma coisa de Cuba. Olha só. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão protestando em casa. Porque se elas forem na rua, elas são presas. Tem gente que está presa dentro de casa, pelo governo cubano. Olha que absurdo esse tipo de coisa. Tem vários relatos aqui interessantes, o pessoal fazendo, mas é lógico, eles estão usando repressão física. Agora, eu aviso vocês, eu falo isso pra vocês. Pode parecer assim, ah, então foi um fracasso, não teve grandes, não conseguiram fazer grandes manifestações, grandes coisas lá fora. Não. Esse tipo de coisa, isso evidencia a fraqueza das ditadoras. É o que eu falo pra todo mundo aqui. Esse chandão cabeça de piroca, ele faz essas merda que ele faz, igual tá querendo proibir o Daniel Silveira de falar. Até entrevista que é proibir o cara de falar. Esse tipo de desespero de ditador, é ditador decadente. É ditadura quando tá acabando, quando tá se sentindo ameaçada, quando tá sem apoio. É o que tá acontecendo lá em Cuba também. Não tenha dúvida. Aliás, o símbolo desse protesto é justamente uma rosa branca. Muito bacana o símbolo lá. E é isso daí. A gente devia usar isso contra o pessoal do STF aqui no Brasil também. Rosas brancas. É uma boa política esse tipo de coisa. Um absurdo completo o que tá acontecendo lá em Cuba. E se você deixar, isso vai acontecer aqui no Brasil também. Se deixar, continuar o pessoal, todo mundo baixando a cabeça pro STF, meu amigo. Não vai ter essa não. A gente vai chegar nisso daqui rapidinho. Ah, não pode questionar o sistema. Ah, mas tá errado. Não, não pode questionar. De onde que isso é democracia? Democracia que não pode questionar as pessoas, não pode questionar o político, não pode questionar quem tá no poder. Que história é essa? Onde que isso é democracia? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa. Os protestos estão acontecendo, mas são protestos pequenos, evidentemente, porque a repressão lá em Cuba tá muito grande. Isso não muda o fato de que tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. O pessoal acha que o fato de que esse tipo de coisa não tá aparecendo pra todo mundo, inclusive lá em Cuba, é lógico que tá, é evidente que tá. Até que no Brasil, o pessoal cubano em São Paulo quis fazer um protesto, o pessoal cubano de São Paulo quis fazer um protesto em frente à embaixada de Cuba, e o MTST, meu amigo, do PT, é o pessoal do PT da esquerda lá. Botaram um monte de gente aqui em apoio ao governo cubano. Olha o absurdo que esse pessoal tá fazendo. Esse pessoal não é bobo. Eles estão ligados. Esse pessoal tem ligação um com o outro. É todo mundo esquerdista e quer acabar com a liberdade sua. É isso que tá acontecendo. Dá mole pra você ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.